Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo nós vamos trazer, então, o tão esperado resultado da pesquisa, ou melhor, da enquete feita a respeito das eleições em Angola. E nós vamos apresentar aqui todos os partidos, começando por aqueles que foram menos citados. Então, vamos lá. PN Jango, Partido Nacionalista para a Justiça de Angola. 3%. APN, Aliança Patriótica Nacional. 3%. FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola. 4%. Casa CE, Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral. 4% também. PRS, Partido de Renovação Social. 14%. MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola. 17%. PHA, Partido Humanista de Angola. 17% também. UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola. Pois bem, esse lidera com 36% da preferência dos que participaram de nossa enquete. Isso é bastante, né, pai? É, um destaque muito grande. Não esperávamos por isso, porque em outros apanhados que fizemos, não estava nesse cenário. Então, o NITA, nessa prévia que nós fizemos, nessa consulta que nós fizemos, lidera muito na frente com 36%. E você que está assistindo aí, peço que acompanhe os nossos quadros aqui na Revista Imagem, que fiquem, seguem, sigam a nossa página e estejam sempre atentos aos nossos vídeos, porque nós vamos fazer mais umas duas consultas e queremos participação maior, uma massa maior de pessoas participando. Quanto mais pessoas participam, mais preciso é o resultado e a tendência. Muito obrigado. Obrigado.